Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazer L News aqui ao vivo. Se quiser olhar o Fazer L News aqui ao vivo, todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite estarei aqui. As notícias aqui foram recomendadas pelo Rangel, pelo Alan, pelo Luceli, pelo Maurício Campos, pelo Ferreira M32, pelo Popo Cake e diversas outras pessoas, tá? Vamos começar aqui pela primeira notícia, tá? Esse aqui, na verdade, eu vi através de um short, que foi bem interessante, né? Grave! Em janeiro, o Brasil tinha 9 milhões de desempregados, hoje 8,3 milhões. Neste período, 685 mil funcionários públicos foram contratados, né? Olha que interessante, meus queridos! E eu vi um short do Rafael Lima, do Ideias Radicais, falando sobre esse assunto, onde mostra aqui, né, cara? Que o pessoal fala assim, não, o desemprego está caindo! O desemprego não está caindo, o Estado está aumentando. E então o número de funcionários públicos está aumentando, o número de funcionários públicos está aumentando, e adivinha quem paga o salário de funcionário público, hã? Chuta aí! Chuta quem é que paga o salário desses 685 mil funcionários públicos que foram contratados. Vale lembrar que a gente está exatamente no mesmo caminho da Argentina, a Argentina fez isso, né? Só para vocês terem uma ideia hoje, de todo o mercado de trabalho da Argentina, 40% de todas as pessoas que trabalham na Argentina trabalham para o governo, então são funcionários públicos. É por isso que a esquerda é muito forte na Argentina, porque 40% de toda a força de trabalho já é de funcionários públicos. É absurdo! E o Lulinha Paz e Amor está indo no mesmo caminho. Influi o Estado, porque aí tu garante mais 685 mil votos para ele na próxima eleição. Faz o L, meus queridos! E o Dr. Eli David botou aqui, ó, isso não é Berlim em 1938, isso é Berlim em 2023. Ele está mostrando aqui que tem lá na Alemanha, né, vários grupos pró-Ramás saindo às ruas com bandeiras aqui, pró-terrorismo, né, pró-Ramás, pró... pró-Tudo a coisa... Tudo que tem de mais ruim na sociedade hoje, né? E adivinha quem está do lado dessa galera aqui? O PT. Governo Lula vai tirar militares das fronteiras. A alerta deputada indígena. Veja o vídeo, né? Isso aqui é muito grave, né? Então eles vão tirar os guardas das fronteiras, né? Obviamente isso vai gerar com que outros países e pessoas possam vir invadir, roubar recursos, matar indígenas. Mas pelo menos os indígenas que vão ser mortos aqui vão morrer e vão ir pro céu, né? Nós temos aqui, Janja diz lutar por mais mulheres no governo, mas que demitir faz parte. Ah, demitir faz parte. Ela não. Ela está com o gabinetezinho dela na montada. As outras mulheres que tem que demitir. Eu não. Eu não, né? E aí nós temos aqui... Cara, o que é isso, cara? Olha essa foto, irmão! Cara, olha essa foto, cara! Cara, a Janja acabou, tá ligado? Ela acabou de contratar um cara que é um fotógrafo internacional pra ir lá tirar fotos dela na Esplanada, cara. Eles estão vivendo em Nárnia, meu. Essa galera tá vivendo em Nárnia. E eu também ia viver em Nárnia, cara. Se eu produzir ou não produzir, cai o salário na conta. Cai 50 pau na conta todo mês. Se eu fizer ou não fizer porra nenhuma. Essa galera tá vivendo em Nárnia, meu. Só que o foda é que ninguém votou na porra da Janja, tá ligado? Os filhos da puta votaram no Lula, não votaram na porra da Janja. Se a Janja quer viver de verba pública, viver de parasitagem estatal, que entre como deputada, como senadora, como Diaba 4, que lute pelo lugar ao sol dela, né? Mas às vezes, né, visitar presidiário, né, às vezes tem o seu valor. Não é porque sou mulher do presidente que vou falar só de batom, diz Janja sobre envolvimento em assuntos do governo. Cara, e ela tá se envolvendo pra caralho. Porque sempre foi assim, né, sempre, se vocês forem olhar as histórias das primeiras damas no Brasil, ou elas se envolvem com atos de caridade. A mulher do Bolsonaro fazia isso, né? Era muito, muito parado de caridade, trazia pessoas de lugares, assim, mais pobres pra conhecer. Cara, ela fazia muita coisa desse tipo, né? Enquanto a Janja tá escolhendo cama de 60 mil, cadeirinha de 65 mil pra eles lá, né, e tal. E ninguém espera que só por você ser mulher você fale só de batom. Teve mulheres que no governo, primeiras damas no governo, que não faziam nada, que não se envolviam com política nem pra fazer atos de caridade, nem nada, né? E é um direito delas, elas fazem o que elas bem entenderem, né, cara? Mas a Janja faz o quê? É sessão de foto, é gabinete do lado do Lula. Ela tem sigilo nas contas dela, mesmo que ela não é funcionária... Cara, eu acho... Isso não é algum tipo de crime? Ela não é funcionária pública. Ela não tem nenhum cargo público. Mas o dinheiro que ela gasta do governo, com cartão corporativo, tem sigilo. Cara, ninguém vê nada de errado nisso. Porque a Michelle e o Bolsonaro quebraram, quebraram o sigilo da Michelle e o Bolsonaro pra tentar descobrir onde é que ela gastava o dinheiro do Bolsonaro, onde é que ela gastava o dinheiro. E foram ver, vinha o cara arrumar o cabelo dela a cada 15 dias, vinha o professor de Libras e não sei o que lá. Tudo coisa assim, sem nenhum tipo de maldade. Vai comprar cama de 65 mil aí, vai. Janja, não fico atrás de presidente, sempre fico ao lado. Tá aí. A Janja daqui a pouco vai pro STF, irmão. A gente não votou, mas vai mandar na gente, cara. É isso aí. Influenciadora que fala sobre equilíbrio na internet é presa por matar o namorado. Deu uma desequilibrada. Deu uma desequilibrada ali. É isso que eu já mostrei pra vocês. O Brasil segue líder isolado no ranking de gastos com partidos. Então, o Brasil é o país que mais gasta com partidos políticos. E é por isso que os partidos políticos vão votar pra aumentar o fundão eleitoral, aprovar o fundão eleitoral e tudo mais. Porque você não vai votar pra você ganhar mais dinheiro, pra você poder roubar mais dinheiro em coisas ilegais. É óbvio que você vai votar a favor disso, né? Então, lembra lá atrás, Bolsonaro vetou isso aqui e o Congresso quebrou o veto dele. Agora é isso aí, cara. Nunca mais ia baixar de 4 bilhões ou 4,5 bilhões na época do Bolsonaro. Agora é 5. A inflação, né, irmão? A inflação. A ano que vem, 5 e meia. Depois 6, 7, 8, 10. É isso aí. Vai continuar. Não vai parar nunca, não. Ó, Lula vai vetar o aumento de pena para roubo, né? Então, aqui tem uma parada do Kim Kataguiri. Eu não cheguei a olhar esse vídeo, né? Mas eles estão falando que se passar no Senado lá a parada de aumentar a pena, né, pros crimes, o Lula vai vetar. É óbvio, né, cara? Você acha que ele vai deixar uma parada afetar uma boa parte da galera que vota nele? Claro que não. Então, obra de tribunal já consumiu 550 milhões e vai custar 1.4 bilhão. Olha que legal. Quando você faz... Imagina você estar jogando um joguinho e naquele joguinho você tem dinheiro infinito. Você não tem consequência nenhuma do dinheiro, se ele é gasto de maneira correta ou incorreta. Então, muitas vezes você vai fazer uma obra errada. Eu sei, galera. Eu estou jogando agora o Cities Skylines, que é um joguinho de construção de cidades, né? E volta e meia eu faço aqui alguma construção errada e eu tenho que apagar. Ah, só que eu ainda pago 25% de multa por fazer isso, né? Mas o governo não. O governo faz as obras superfaturadas, rouba dinheiro pra caralho, desvia dinheiro pra caralho. E esse dinheiro vai ser de quem? Vai ser do Zé aí. O Zé que está trabalhando aí, trabalha pra pagar isso aqui, ó. Trabalha pra pagar isso aqui, irmão. Cimento com amor. Pode crer, Romulo. Pode crer. Ó, Lira compra cavalo de 200 mil reais em leilão do Wesley Safadão. Impostos são o preço que se paga por uma sociedade civilizada e digna. Aí que tá, quantos meses do salário do Lira tem que ter pra comprar um cavalo desses? Quantos meses será ele que precisa trabalhar pra comprar um cavalo desses, né? Hum, é interessante, né? Com certeza não tem nenhum favor aqui no meio, não tem nenhum dinheiro que veio de verba pública. Tenho certeza absoluta que não aconteceu nada disso, né? Jornalista de Israel, né? Como você pode pedir um cessar-fogo quando promete atacar Israel novamente? O cara do Hamas aqui, ele tá pedindo um cessar-fogo. Mas é pra Israel parar de atirar. Eles vão continuar atirando. Aí o terrorista, o que você quer que a gente faça? Pare? Cara, ele tá pedindo. O cara, o terrorista, o terrorista está pedindo. Galera, tem como vocês parar de bombardear a gente? Aí o cara fala, tá, mas vocês vão parar de bombardear a gente? Não. Eu quero que elas fossem as páginas. E você sabe quem que tá do lado dos terroristas do Hamas? O PT. É só você pesquisar. O PT está apoiando a morte de judeus. O PT está apoiando os terroristas. O PT está ajudando tudo que tem de ruim no Brasil. Tudo. Se tu seguir qualquer coisa que tu achar que tem de errado no Brasil, no final tu vai chegar e vai ter uma bandeira vermelha do PT, cara. É lamentável, cara. Mas eu espero que nesses mais 3 anos e 2 meses aí de muita degradação, de muita desgraça econômica, de muita fome, desemprego, inflação, eu espero que nos próximos 3 anos e 2 meses, essa galera que fez o L aprenda, né, cara? O pessoal que estava esperando comer picanha, né? Agora, tipo, lembra que o Haddad falou? Vou zerar o ICBS da carne. Tá quanto o ICBS da carne? Tá 18? Tá quanto o ICBS da carne mesmo? Tá 13? Ah, mas a carne está caindo. Vamos fazer. Hoje mesmo, eu conversei hoje, eu liguei pra uma pessoa, peguei meu celular e liguei pra uma pessoa, porque eu tenho um amigo que trabalha numa das maiores fazendas de criação de gado do Brasil. E eu falei, irmão, falei, irmão, presta carne tá caindo. E aí, a culpa é de quem? E as coisas que ele me falou são bem legais. Vou fazer um vídeo comentando sobre isso, porque ele é um criador, ele trabalha numa fazenda que tem dezenas de milhares de cabeças de gado, cara. Então, ele sabe muito bem o que ele está falando. E ele não falou nada de política. Ele não falou nem de Bolsonaro e nem de Lula. Ele falou fatos. Vou comentar isso num vídeo em breve aqui no canal. Então, se inscreve, aciona o sininho, deixa um comentário aí, e nos vemos aí nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu e tchau, tchau.